Quem é a verdadeira amiga, Pipizinho? Sim, eu entendi. Eu vou perguntar sobre isso. Vamos lá. Eu não tenho, ok? Ok, ok. Talk Pipizinho para a amiga. Beleza. Pipizinho não gostou, Pipizinho. Não gostou, não gostou, Pipizinho. Você está certeza? Ok, ok. Ok, kiss me, por favor. Não mais uma amiga, Pipizinho.